Pra matar a saudade da felicidade Dos instantes que juntos passamos e promessas juramos E momentos de sonho e de paixão Das palavras loucas vindas do coração Meu amor, assim eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, assim eu pudesse te abraçar Agora vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade da felicidade Dos instantes que juntos passamos e promessas juramos Viver os momentos de sonho e de paixão As palavras loucas vindas do coração Meu amor, assim eu pudesse te abraçar Agora vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, assim eu pudesse te abraçar Agora vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir E aí E aí E aí Tchau.